Em uma casa desconhecida... Quer dizer, em uma casa da Piggy, os monstrinhos Pigs, vamos averiguar Temos um carro de polícia Vamos dar uma olhada, o que temos por aqui no mundo de Piggy, oh meu Deus Oi, olá, não sabia que você tava aí me filmando, o que você tá me filmando? Peraí, por que você tá me filmando? Ô cara, para de me filmar aí, velho, não posso nem fazer minha dança em paz Não, eu estou apresentando o programa Ah, peraí, minha voz não fica diferente E agora eu vou ficar confuso, como é que eu vou editar isso aqui? Tá, mas enfim, vamos lá O que você tá fazendo aí, maluca? É, eu tô aqui no mapa aqui dançando e você tá me atrapalhando, sabe? É aqui que eu vim falar uma notícia muito importante aqui Agora, temos comandos de administrador no Piggy Exatamente, você não sabia? Não, você não sabia Agora eu vou ter que te dar o cão, meu irmão, meu irmão É, você não sabia, né? Agora, agora você sabe Eu vou ter que fazer até essa dancinha aqui pra você Porque realmente você não sabia disso Cadê minha dança? Exatamente, cara Ah, que delícia, comando de administrador Oh, peraí, mas tem um problema Essas danças são só pra quem tem servidor VIP Como assim? É, exatamente Agora é só pra servidor VIP Você não sabia disso? Não Mas como que faz? E vamos mostrar pro pessoal? Vamos mostrar pro pessoal, então x-macelo Tá bom, tá bom Eu vou mostrar pra todo mundo Mas fica prestando atenção aí, hein Se você não prestar atenção, cara Eu vou te dar essa paulada na sua cabeça, hein Calma Calma, calma, calma Eu vou prestar atenção Não, eu tô falando aqui pra você Que é muito importante Se você não souber dessa ideia aí Quem é você? Eu sou o Homem-Aranha Peter Parker Como assim, Homem-Aranha? Você tá ficando maluco? Você tá ficando doido? Você é uma aranha gigante boss? Você vai aparecer no jogo do Pig? Não, eu sou o Homem-Aranha Eu não sou o Homem-Aranha gigante Você é uma aranha-porco gigante Com essas... Deixa eu ver se eu entendi Você é o Peter Parker Mas você foi picado por uma aranha-porco E você virou o porco-aranha? Exatamente Não, 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 não Me explica E se eu te dar essa poçãozinha aqui Você vira uma pessoa normal? Eu não sei o que é isso, alimentar Vamos tentar, vamos tentar então Olha a poção aqui, ó Ai, que delícia de poção Que isso? Você voltou normal, maluco? Que que é? Você é um Sonic? Amigo, ofensa Tchau Agora eu vou sair daqui Na verdade, esse cara é muito louco E por hoje Terminamos mais um capítulo de A Casa Monstro Pig Uou, estamos de volta aqui no Pig? Olha, que legal Pera aí, sim Então, pelo que eu entendi Se eu dar play Eu tenho comandos de administrador É sério isso? Pera, deixa eu dar play de novo, novamente Bora Boa Tá aqui, comandos E comandos eu tenho de quicar Eu posso quicar qualquer pessoa que eu quiser Eu posso quicar o repolho Eu posso setar o mapa Beleza, vamos setar o mapa do capítulo 1 Capítulo 1 Posso setar a Pig Que no caso vai ser o repolho Eu posso setar o mod Que vai ser Infecto Traitor Isso vai ser muito legal Caraca, repolho Que legal Então, vamos colocar um botzinho Vamos jogar a partida É, realmente Não tem muito o que falar disso aqui É, realmente É, só eu posso quicar a pessoa que eu quiser Posso setar o mapa de qual capítulo Capítulo 3, 4, 5, 6, 7 Vamos com o capítulo 8 Capítulo 8 Setar o mapa, beleza Aí já fica com voto Não, não fica com voto Posso setar o mapa Bot, play, place my bot Infecto Traitor And nada Demais É, simplesmente Isso, não tem muito o que mostrar É só pra quem tem o servidor Você for dar um servidor VIP Você pode usar comandos E pode estar te ajudando Se você for fazer uma live Alguma coisa do tipo Meio que isso Não tem tanta diferença Porque se eu quisesse Quicar alguém Eu não daria permissão Pra entrar no meu servidor VIP Entendeu? Ou setar mod Se você está mod Eu escolheria o mod aqui mesmo Setar o mapa Se você está o mapa Eu escolheria o próprio mapa Setar a pig Não tem sentido algum Ele ter colocado isso aqui mesmo Porque servidor VIP A gente vai jogar com nossos amigos E é meio estranho, sabe? É só pra quem não se conhece Igual eu, repolho, tô lá Que a gente joga em cal A gente joga no Discord E não tem muito sentido Ele ter feito isso Porque a gente já joga em cal A gente se comanda E a gente faz o que a gente quiser Então não faz sentido Ele ter colocado o comando Diário de Mercurador Mas não sei Não faço ideia Tem como trolar os amigos? Eu acho que não Porque não tem como Você usar comando Pra zoar ele Ou coisa do tipo Não é como eu matar ele Ou como eu dar pulpe E caio uma privada Da bunda dele Assim estoura pra cima Não tem como fazer isso Entendeu? Primeira vez que eu tô aqui No pico é Ô doido Cadê o pico? Cadê o moço? Vem cá então sua porcaria Ah, cadê? Ô repolho, você tem que aprender Que quando eu jogo Quando eu e o Tuaque jogam A gente dibra Entendeu? A gente vem aqui Ai que delícia tchauzinho A gente dibra Não, eu sou o Sonic né Eu sou o Brigada de Braz É minha Você é o Sonic com Dôminos ainda Não é só o Sonic Você é o Sonic com Dôminos Caraca Agora que eu vou perceber Tem duas pessoas de Dôminos Aqui na partida É, mas realmente Aqui a gente não tem medo Desse palhaço aí não Esse palhaço Tinha umas teoria falando Que ele era o Pony Era o... Beleza, tô... O repolho Ele tá vindo por aí Toma cuidado Mas como eu tava falando Esse negócio de colocar Comando de administrador Não faz sentido algum Ai já desbloquei aqui Ai a gente já vai desbloquear ali Pra pegar arma Porque não tem, sabe É uma coisa meio inútil Mas vai aquele... Como eu mostrei nesse vídeo Que tá mostrando aqui na tela Eu tinha falado sobre isso Que esses comandos de administrador Pode ser muito útil No próximo modo de jogo Que a gente vai poder criar O nosso próprio mapa Tá, já peguei esse aqui Repolho Vai fazer Aaaaaaay Que delícia Tem que dar uma dança Tem que dar uma dança Ai gostoso X1, 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 x1 X1, x1, x1 X1, Pig X1, x1 Agora você tá paradinha aí Nessa trança Uh, que delícia Ai gostoso Já chega já Já deu tempo já Vambora, vambora Vem cá esse lixo Vem cá cocôzinho Vem aqui, aqui Olha lá, caiu igual bosta Caiu igual bosta Ai gostoso Vem cá cocôzinho Vem cá Já tô fazendo? Tô fazendo? Pera aí Tá, só falta a chave amarela Pera Eu peguei, peguei Peguei a chave amarela Aí só vai faltar agora Martelo Ah é, martelo Tá, já vou pegar o martelo aqui Repolho, gente já vai escapar Nossa, isso foi muito fácil Peguei O bicho já tava aqui doendo Que susto Pera, já, 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 já Boa Pegou o arminho pra zoar da cara dele? Gostoso Ai que delícia Ai gostoso Essa porcaria de pig Porcaria inútil Ai que delícia Ai gostoso Ai que porcaria Ai que lixo Ai que lixão Será que dá pra nós vender balinha pra ele? Será que dá pra nós vender balinha pra ele? Dá pra entrar aqui dentro não Já pensam vender balinha pro pig Isso é engraçado Tá, beleza Vamos escapar aqui Ainda vou escapar sim, porcaria É isso Aqui, tamo de volta aqui Hã? Que jogo é esse? Onde que eu tô? Pera aí Que que acontece se eu clicar aqui? Hã? Eu dou ok Aconteceu nada? Não aconteceu nada? Ah, entendi Esse jogo aqui é de construir o bot Exatamente Significa que o capítulo 13 Ou o novo minijogo Vou tá comentando sobre este vídeo aqui agora Tá passando na tela Eu vou falar novamente sobre ele Eu tinha falado que ia ser mais ou menos igual Este jogo de Buíra Bora Que você deconstruiu o seu barco E acabou vazando esta imagem Passei na tela novamente Que tem agora vários bloquinhos E tem ali todas as chaves O que que eu falei? Que a gente ia poder construir nosso próprio mapa no pig E realmente, várias dicas o Milton falou E se você estivesse no controle de tudo lá no Twitter? Então a gente vai tá no controle de tudo A gente vai poder construir o mapa A gente vai poder fazer o que a gente quiser E este carinha aqui Ele comentou lá nos comentários Eu leio os comentários E ele comentou uma coisa muito interessante É que a gente vai poder fazer E mostrar o nosso mapa E jogar o nosso mapa só em servidores VIP Servidor público a gente não vai conseguir E é por isso que agora o dono do pigfoliar Adicionou o comando de administrador Porque os comandos de admin Vai tá ajudando em servidor VIP Em servidor VIP a gente vai poder criar Nossos próprios mapas Mais ou menos alguma coisa assim Se eu aperto 2 Eu tenho aqui essas opções aqui Tá vendo? Aí ó Eu posso construir Então já pensou A pessoa ir lá e construir bloco por bloco Aí ó Já deu o máximo aqui Enfim Ele vai lá e constrói a parada dele Constrói o mapa Só que aqui com certeza vai ser blocos infinitos Aqui não é bloco infinito Aqui é blocos limitados Você vai poder fazer o seu mapa No caso a gente tá achando que vai ser desse jeito Não só eu Não só o Toark Mas como vários gringos também tem Ah tem aqui negócio de favor O que que é isso velho? É balão? Peraí esse jogo é muito estranho Eu nunca joguei Nunca parei pra jogar esse trem Meu Deus Misericórdia Velho isso aqui não vai dar muito mal não Isso aqui Acho que só na primeira pedra já vou perder né Eu já joguei esse jogo uma vez Eu consegui até o final Até bem legal até Mas seria mais uma deseja A gente poderia construir o nosso próprio mapa no pig E aí só em servidores VIP Que a gente ia poder mostrar o mapa Jogar o nosso mapa Tá bom Agora esse daqui você vai gostar E eu realmente vou gostar muito Se for desse naipe aqui Eu tô aqui no Bloxburg Eu não sei muito bem construir aqui Mas tem uma coisa muito legal É que já pensou se fosse desse jeito Aí tem a abinha aqui Eu posso colocar cerca Chão, janela, parede, tudo Tá vou escolher parede Se eu escolher parede Eu posso puxar uma parede É realmente Olha que doideira velho Eu posso falar Então já pensou se o mapa do pig fosse literalmente isso Ó aí eu vou fazer os corredores É realmente Eu não sei construir muito Eu não sei construir muito bem nesse jogo Então não me julguem Pelo amor de Deus Esse aqui tá muito feio velho Meu Deus Assim Com treino a gente vai melhorando Mas Com treino a gente Meu Deus O que eu fiz aqui velho Eu já vi gente Que construiu umas coisas insanas aqui no Bloxburg Eu vi uns cara que fez o mapa do jailbreak Ele fez a prisão do jailbreak Isso aqui ficou muito bosta O cara fez a prisão do jailbreak O cara fez Mad City O cara fez tudo aqui dentro do Bloxburg Ele pode construir o que ele realmente quiser Então se o dono do pig fizesse esse mesmo sistema E é muito legal Vou clicar aqui pra construir Pera, cadê? Ó, clicou aqui Modo construção É modo criativo Igual do Fortnite também Eu tô lá que tem falado sobre isso Modo Fortnite E eu posso construir o que eu quiser Vou clicar em construir aqui Posso decorar também Aí no decorar Poderia ser as chaves As portas Seria os toys Tá, deixa eu ver Tem como eu colocar piscina? Ah, eu coloco água Pera, pera Deixa eu colocar água Caraca É realmente uma água, velho Tem muita coisa legal aqui E o modo construir do Bloxburg É bem bonito Não é tão bosta Quanto eu achei que seria Mas é bem legal Então se o modo do pig construção O modo que a gente fosse fazer nossos mapas Que a gente estaria no controle Se fosse assim Ia ser muito legal É realmente uma piscina Que doideira, mano A gente entra Caraca, que louco O dono do pig Ele revelou várias coisas no Twitter E uma coisa que ele revelou É que provavelmente Ele faça realmente Capítulo 13 Ou temporada 2 de pig Ou pig 2 No caso vai ser capítulo 13 Capítulo 13 vai ser a cura O George vai procurar a cura Vai ficar a segunda temporada de pig Procurando só a cura Aí tem o TSP Que ainda não foi falado Nada de TSP nos próximos capítulos Com certeza vai falar sobre isso O pig ainda não acabou O hype do pig ainda tá um pouquinho alto Só abaixou um pouco Mas ainda tá bem alto O jogo ainda tá nos populares Então isso é bem importante O que eu acho que vai acontecer É que esse novo minijogo Vai ser lançado em junho É confirmado pelo dono do pig Vai ser em junho Vai ser lançado Então a gente vai poder criar Nossos mapas Pig capítulo 13 Vai ser lançado lá em 2020 No começo do ano Por aí Beleza? Se você ainda deixa o like Já deixa o like Já se inscreve no canal Ativa a notificação E seja mesmo que vai adicionar você no Roblox Use Star Coaches Uma cena na compra do Roblox Eu sou Premium Amanhã tem vídeo Fiquem todos com Deus Jesus amou você E tchau 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 Tchau